DJ Jedi, porra Don't buy, don't buy Naquele pique Usei o lançado a 9 Comecei a ver anjinho De eu te perguntar se quer Você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver Com a tropa que tá aqui Deixa ela vim Passando a cereca Deixa ela vim Passando a cereca Você pode vir Deixa ela vim Passando a cereca Você pode vir Deixa ela vim Ela fica de pique Fica de pique Vai pra trás e vai pra frente Frente, frente, frente Vai pra trás e vai pra frente Frente, frente, frente Tão sentando sorridente A tropa aqui do baile O Gifat dá um presente Então vai descer de quatro Então vai descer de quatro Fica de quatro Vai rebolando Fica de quatro Com cara de mau Fica de quatro Vai contraindo a boceta do pau Vai contraindo a boceta do pau Vem que eu faço mal Vai contraindo a boceta do pau Ela gosta do DJ Que tem a vida é cada foda Vuma uma correda, deixa ela torta Ele te compra, depois eu loga fora DJ Jedi porra Naquele pique Usei o lança da 9 comecei a ver anjim Deu te perguntar se quer Você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver com a topa que tá aqui É o bón de ti que é piranha Deixa Logan, passa na seréca você engodem vim Deixa Logan, deixa Logan Passa na seréca você engodem vim Deixa Logan, deixa Logan Ela fica de flicka, de flicka, de foto Vai pra trás e vai pra frente Pente, 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 pente Vai pra trás e vai pra frente Pente, 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 pente Tão sentando sorridente A tropa aqui do baile hoje vai te dar um presente Então vai descer de quatro, então vai descer de quatro Então vai descer de quatro, fica de quatro Vai rebolando, fica de quatro Com cara de mal, fica de quatro Vai contraindo, buceta no pau Vai contraindo, buceta no pau Vem que eu faço mal Vai contraindo, buceta no pau Ela gosta do DJ, que tem a vida da foda Fuma uma coisa até se ela torta Ele te compra, depois joga fora Ele te compra, depois joga fora Ele te compra, depois joga fora É na funk do momento Bota, bota pra bombar